Então aqui a gente vai ter a chance de ganhar uma das 500 NFTs do jogo ou uma coleção de 8 NFTs e cada uma dessas NFTs está valendo no mínimo 20 dólares. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs. E você já pensou em jogar um game NFT no estilo do LOLzinho? Esse game aqui, Ending Brawl, é um game baseado no LOL, totalmente gratuito para você jogar e ganhar com o jogo, certo? Inclusive esse jogo aqui está com um evento onde ele vai dar 500 NFTs para a galera que participar do evento. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como faz para participar e a chance de você ganhar é bem grande porque esse jogo está totalmente fora do radar, galera. Como eu falei, esse jogo é totalmente baseado no LOLzinho e toda a sua economia vai gerar em torno das NFTs do jogo, das skins dos personagens, tá? Ele tem algumas diferenças em relação ao LOL porque além de você batalhar contra outros players, contra outro time, nesse jogo aqui você vai precisar pontuar com uma bola no campo dos inimigos para você vencer. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre o Ending Brawl, como faz para você jogar e ganhar com o game, beleza? Curtiu a ideia do vídeo? Já deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Apresentando o Mobrawler. Ending Brawl combina o combate de ação de um brawler com a profundidade infinita de um MOBA, daí que eles criaram o termo Mobrawler. Uma experiência única que prende você da primeira partida até a partida 10.000. Os caras estão falando que o jogo vai ser bom, hein? Com intenso combate baseado nas habilidades, estilos de jogos únicos de campeões e modos de jogos táticos, Ending Brawl cria uma experiência de multiplayer viciante onde nenhuma partida é como a anterior. Aqui no White Paper eles já deixam bem claro que o Ending Brawl é um jogo 100% free to play com absolutamente zero pay to win. Ou seja, quem colocar dinheiro no jogo não vai ter absolutamente nenhuma vantagem na gameplay. Isso aqui vai ser habilidade mesmo. Todos os itens compatíveis do jogo são estritamente cosméticos. Então como que funciona aqui o play to win do game vão ser as NFTs do jogo, galera. Modos de jogo. O Ending Brawl é a combinação perfeita dos jogos do estilo Battle Royale, trabalho em equipe semelhante ao FIFA e sistemas tradicionais de progressões do MOBA. Ending Brawl é um novo modo de jogo exclusivo que traz ação e trabalho em equipe criativo para os jogadores, que devem trabalhar juntos para carregar uma bola até a endzone do time inimigo, seja através da força bruta da batalha em equipe ou através do posicionamento e passes precisos. Então galera, como você pode ver aí no vídeo, vão ser duas equipes se enfrentando. O jogo vai começar com a bola da pontuação no meio do mapa e aí vocês vão ter que disputar essa bola e o time que pegar a bola vai ter que levar até a outra ponta do mapa para fazer a pontuação. Assim como no LOLzinho, esse jogo aqui vai ter personagem que é mais forte em dano, personagem que é tanker para cuidar da defesa, personagem que é veloz para poder correr e pontuar. Então é um jogo que vai precisar de muita estratégia e trabalho em equipe para fazer as pontuações do game. Ele me lembrou muito o jogo Pokémon United, tem para celular aí também, onde você pega pontuações durante a partida e tem que levar até o campo do inimigo como se fosse fazer uma cesta para pontuar. Me lembrou muito esse estilo de jogo. Quando você está com a bola, você tem a opção de correr pelo mapa, de desviar dos seus inimigos e também de passar a bola para um aliado do seu time. Se você tomar dano enquanto você estiver segurando a bola, você vai perder, a bola vai cair da sua mão. Isso vai dar chance dos seus inimigos pegarem a bola e correr para pontuar contra você. Vão existir duas formas de você fazer ponto nesse jogo aqui. Tanto entrando com a bola lá na área de pontuação do time inimigo, quanto derrotando os inimigos nas batalhas também. Isso também vai gerar uma pontuação. E quando você for fazer a pontuação com a bola, se você apenas arremessar a bola no local da pontuação, você vai ganhar uma quantidade de pontos. E se você entrar segurando a bola, os pontos que você vai ganhar vão ser bem maiores, tá? Esse jogo aqui vai valer muito da estratégia. E como no LoLzinho, uma forma de se destacar é conhecer todos os personagens do jogo para você saber o que cada um pode fazer e saber como calterar cada um e como vencer cada um durante a partida. Campeões verdadeiramente únicos. No lançamento do jogo, ele vai contar com oito NFTs diferentes. E aí, conforme eu for passando, eles vão adicionando novos heróis para o game. Aqui a gente tem as imagens das NFTs do jogo até agora, tá? Então a gente tem a fotinho dessa NFT aqui, o nome e uma descrição. Assim como é no LoLzinho também. Então a gente tem vários estilos de herói. Como eu falei pra você, a gente vai ter herói de tanque, herói de dano, herói de velocidade, herói de suporte. E aí o mais interessante é você conhecer cada um desses heróis para poder ter vantagem no jogo e uma estratégia melhor para ganhar e ser recompensado por isso. Você também vai ter golpes especiais dentro do jogo. Cada personagem vai ter quatro golpes. E você vai conseguir equipar itens e evoluir os golpes durante a partida também. Todas as jogadas que você fizer e as kills vão gerar ouro. E esse ouro você vai gastar na lojinha quando você fizer o respawn para poder evoluir o seu personagem. Então o sistema é muito semelhante ao LoLzinho mesmo. Eles não escondem toda a inspiração que eles tiveram no estilo do MOBA. Espírito Indy Qualidade Triple A. Com mais de 200 freelancers e milhares de membros da comunidade contribuindo com trabalho e feedback, Indy Brawl é um jogo construído por jogadores e para jogadores. A divisão que é responsável por criar o jogo é o WorldSpark Studios. E aqui no site eles têm todos os pilares que eles acreditam. E o mais importante, tem foto de todo mundo da equipe aqui. Então é uma equipe pública. Eu só achei que faltou uma rede social de todo mundo aqui. Mas a gente tem as redes sociais da própria empresa para seguir e acompanhar o andamento do jogo, beleza? Sobre o token desse ecossistema, ele vai se chamar Spark, galera. E vai ser um token nativo de todo o ecossistema, não somente do jogo Indy Brawl. Possui uma oferta fixa de 1 bilhão de tokens Spark e é puramente um token utilitário. Além desse token principal, a gente vai ter um outro token dentro do game que vai se chamar Jingles. Esse token aqui vai servir para você comprar as NFTs do jogo, que no caso do Indy Brawl, as NFTs são as skins. E são essas mesmas NFTs que você vai poder revender no Marketplace para ganhar dinheiro. Além disso, dentro do jogo também vão ter torneios. Esses torneios vão ter recompensas em tokens e em NFTs de skin também. Se você curte games e NFTs, já se inscreve aqui no canal NFT Labs porque aqui tem vídeo todos os dias e assim você não vai perder nenhum conteúdo sobre isso, beleza? Valeu, tamo junto. Agora eu vou te mostrar como você pode sair na frente e ganhar NFTs do jogo de graça, galera. Aqui no Twitter do game a gente consegue ver que eles estão com 2.300 seguidores, o que é bem pouco. Então o jogo está muito fora do radar ainda e é por isso que está muito mais fácil você conseguir participar do evento e ganhar as NFTs do jogo, tá? A última publicação deles aqui eles explicam sobre isso. Então é só você entrar aqui. Eu vou deixar aí o primeiro link da descrição para você. Então você entra e aqui fala como participar. É simples, você só tem que seguir as redes sociais aqui e realizar todas essas tarefas. A maioria é seguir rede social e colocar aqui a sua carteira também porque se você for um dos vencedores você vai ganhar as NFTs direto na sua carteira, beleza? E aí como que funciona a premiação? Se você fizer 2 pontos, você já vai estar concorrendo a 500 NFTs, cara. Vão ser 500 vencedores. E como eu mostrei, o Twitter só tem 2 mil pessoas. Não está difícil ganhar isso aqui porque o jogo está fora do radar, tá? Para fazer 2 pontos, é só você fazer 2 atividades dessa daqui, ó. Nem precisa fazer todas e você já vai estar concorrendo a uma dessas NFTs. Se você fizer 10 pontos, você vai participar do sorteio premium que serão 100 vencedores e todos esses 100 vencedores vão receber a coleção completa de todas as 8 NFTs iniciais, galera. 100 vencedores é um pouco mais difícil, porém é só fazer 10 pontos. Quem ganhar isso daqui já vai poder fazer uma boa grana dentro do jogo. Eu vou mostrar para vocês quanto está valendo a NFT. Cada NFT vai ser vendida pelo valor inicial de 20 dólares, o que aqui para a gente dá 100 reais, galera. Então se você ganhar uma NFT aqui, você já vai ter 100 reais se quiser vender ela. E o conjunto todo vai sair por 160 dólares, tá? Que seriam as 8 NFTs. Mas assim que eles liberarem o marketplace, isso daqui pode mudar porque é de acordo com o valor que cada um quiser vender. Então para você participar, é só seguir as redes sociais aqui. Você vai ter a chance de ganhar uma NFT ou 8, o que vale aí no mínimo 20 dólares, tá? Boa sorte aí para todo mundo que vai participar. Eu achei muito interessante a forma que essa empresa está trazendo o Jogue para Ganhar diferente aqui para a gente, tá? A forma de ganhar dinheiro nesse jogo aqui é muito semelhante ao que o jogo NFT Gunstar está trazendo também. Deixa aí nos comentários se você curtiu o game Eden's Park, se você vai jogar para ganhar dinheiro com ele. E deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! 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 Tchau!